Graça e paz meus amados irmãos, se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se, assim te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui, se inscrevam, isso é muito importante para nós, Deus te abençoe, graça e paz. Esse dia eu vi uma irmã lá da igreja, onde nela, caminhando na rua, eu sou o pastor dela, eu olhei a irmã e falei, tosquearam, tosquearam a irmã, tiraram a pele da, a ela quase pelada, que ela me viu e não faltou mão. Moisés diz, o povo vai adorar, e o faraó disse, beleza, vão adorar, adorem, mas adorem no Egito, não precisa sair do Egito para adorar, adore aqui, seja um adorador, vivendo no Egito, sem mudança de vida, vivendo no pecado, sem correção de rota, a primeira proposta é essa, e a proposta do ambiente moderno, onde se pode tudo, ficou na moda dizer que é crente, fuma, bebe, transa, vive do jeito que quer, só quero lembrar uma coisa para você, repita assim, quem decide quem entra na minha casa sou eu, diga, diga assim, quem decide quem entra na sua é você, e diga assim, quem decide quem entra na de Deus é ele, está lá escrito na Bíblia, ficarão de fora, quem é que falou? Deus, ficarão de fora, fulano, ciclano, bertano, e aí tem gente que diz que tem gente que Deus diz que vai ficar de fora, que vai entrar, vai não, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então não dá para adorar a Deus, para servir a Deus, vivendo no modelo do Egito, não gente, a gente tem que corrigir, dá para falar palavrão e servir a Deus? Não dá, encher a cara de manguaça e servir a Deus? Pegar um pessoalzinho aí e servir a Deus? Fumar um bagulho, dar um tequinho, cheirar uma paradinha, sim ou não? Mentir igual um desgraçado, servir a Deus? Andar quase pelada, porque tem umas irmãs que são clientes, esse dia eu vi uma irmã lá da igreja, onde nela? Caminhando na rua? Eu sou o pastor dela, eu olhei a irmã, falei, tosquearam, tosquearam a irmã, tiraram a pele da... Alain, quase pelada, que ela me viu, não te faltou mão, para cobrir, deixa eu falar uma coisa para você, querido, você quer servir a Deus? Não quer, não quer, você tem todo o direito, mas se quiser, tem que sair do Egito, tem que mudar de vida, amém? Mas vão dizer, adore aqui, não precisa sair daqui, adore nessa terra, então não dá, não dá, evangelho, ele pede mudança de vida, não dá para beber, igual o malucão, fumar num pônei, pegar um pessoalzinho sem casar, num pônei, fofoca também, fofoca, pensa num negócio bom, não é? Fala dos outros, nossa, já me deu até vontade de contar uma história aqui, eu estou sabendo, não precisa sair, dá para servir a Deus, desse jeito, essa é a primeira proposta, Moisés disse, não, bom, vou deixar vocês, saírem do, Egito, somente, que saindo, não vá, muito, isso, bom, não vá muito longe, e ainda ora por mim, oh, que fará, oh, bom, sim, não vá muito longe, não se distancie, desse ambiente, deixa eu fazer uma pergunta a você, a que distância devemos ficar de um abismo? Quanto mais longe? Sim ou não? É lógico, a proposta é, não vá muito longe, fique sempre por perto de nós, lembra do profeta Isaías descrevendo seu ambiente, sou um homem de lábios impuros, porque o habito próximo, no meio de um povo de impuros, lábios, se vamos adorar, precisamos entender querido, é no deserto, e longe desse ambiente, se aproxime de pessoas, que vivem o que você quer viver, que fazem o que você quer fazer, que tem o que você quer ter, quando Deus quer mudar a vida de pessoas, vai embora, vai embora, Abraão, sai da sua terra e da tua parentela, sai daí, e vai para uma terra que eu te mostrar, eu não sei para onde eu estou indo, e se eu não sei para onde eu estou indo, quem ficou, não tem como ir atrás de mim, vida antiga tem que ficar para trás, você está entendendo, o velho homem tem que sair de você, velhos hábitos tem que sair, bem distante, eu vou para longe, José, volto para o texto, que iniciei, vou mudar a sua vida, mas não dá para mudar a sua vida, junto de seus irmãos, então eles tem que te venderem, eles tem que sair de perto de você, porque não dá, eu vou mudar a sua mente, eu vou mudar a sua postura, eu vou mudar a sua direção, seu idioma não vai ser mais esse, suas roupas não serão mais essas, seus costumes não serão mais esses, então eu não tenho como fazer com que você, gente, mudança rápida, radical, você saiu do Egito, está certo, mas vamos lá, volte lá sempre, essa é a proposta dele, não vá muito longe, e ainda, olhe por mim, é o líder do mal, o faraó, porque representa o satanás, o Egito representa, o caos, o inferno, certo, o cativeiro, dizendo para o crente, vamos ser amigo, é como se o diabo dissesse para mim, oh querido, vai se relacionar com Deus, quando te vai lá, olhe por mim, ouviu o satanás, não vai rolar, na presença de Deus, eu não quero saber de você, é assim que funciona, preste atenção, ah você quer adorar, quero, mas quem é que vai, vai minha família toda, vai tudo que eu tenho, não, não vai tudo que eu tenho, tudo que você tem, não vai, eu não vou deixar, eu vou criar uma resistência, sabe o que o faraó disse, você vai servir sua família, não, você aceita Jesus, seu marido, eu vou bloquear, ah você aceita, sua mulher, eu vou bloquear, seus filhos, não vão sair do Egito, não vão, vocês podem ir adorar, vocês podem se converter, mas eu vou criar um ambiente de resistência, e vou reter, sua casa, vou reter sua família, olhe bem, não saia do Egito, eu libero você do Egito, mas não vá muito longe, eu quero ir longe, você vai longe, mas sua casa, fica, sua família, dá para entender, porque é tão desafiador, dá para entender, porque nós enfrentamos, essas retaliações, porque o faraó do Egito, diz, você nunca vai ser pleno, sempre alguma coisa, vai ficar para trás, eu vou tentar, e ele tenta com Moisés, e Moisés, resiste a todas, não foi isso que eles pediram, eles pediram todo mundo, quando o faraó perguntou, quem vai, ele disse, filhos, filhas, homens, mulheres, os velhos, o gado, vai todo mundo embora, querido, o trauma, vai ficar para trás, em nome de Jesus, as más lembranças, a vergonha, tudo aquilo que aconteceu, vai ficar para trás, porque ele entrou na sua vida, para te tornar, livre, não permita, não permita que nada fique retido, saia livre, 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 com tudo aquilo, que Deus, deu a você direito, ele diz, bom, eu já deixei vocês saírem do Egito, até aí tudo bem, deixei vocês irem ao deserto, e se distanciarem, até aí tudo bem, deixei você levar a sua família, seus filhos, e sua esposa, agora daí, a deixar você levar seu dinheiro, para o reino de Deus, eu não vou negociar com isso, não tem negócio, fica tranquilo, porque o momento da oferta, já passou, então minha proposta, não é falar de oferta, é falar de fidelidade, é falar das pessoas, que são capazes, de colocar tudo, à disposição de Deus, menos seus bens, porque o faraó disse, o gado não vai, eu não vou deixar ir, não vai, o dinheiro não vai, esse negócio de dízimo e oferta, para financiar, reino de Deus, não, vai, não, essa parte sua, não pode se converter, porque você fica, vira, um financiador, do reino, é isso que Moisés, está escutando do faraó, saiam, porque o faraó, tem uma coisa, que ele quer, que o povo, volte, é a mão de obra, que eles têm, eles não querem perder, é isso, mas Moisés, está dizendo, por mais, insignificante, que pareça, eu vou falar, uma coisa, para você faraó, aqui, ninguém, vai ficar, para trás, nós vamos, sair do Egito, nós vamos, para longe, nós vamos, levar, nossa família, e nós vamos, levar, nosso dinheiro, e nada, nosso, vai ficar, retido aqui, nada, nada, nosso, ok, vai ficar, para trás, nós vamos, servir a Deus, por inteiro, na totalidade, é isso, que Deus, está falando, então, se Deus, está falando, isso, é disso, que nós vamos, tomar posse, é assim, que tem que ser, você veio hoje, aqui, para quê? para Deus, falar com você, que quer a sua, adorar, isso, no Egito, ou no deserto? no Egito, ou no deserto? isso, você tem medo de deserto? fique tranquilo, deserto, só é perigoso, se Deus não estiver lá, se Deus estiver lá, fique tranquilo, tem oásis, tem tudo, isso, tem até, é, é, galetinho, tem galetinho, de vez em quando, para quem gosta de um galeto, água fresquinha, da rocha, tem um negocinho, barrão, se ele estiver lá, se ele não estiver, não fique nem na cidade, que vai virar mendigo, é assim que funciona, gente, a benção não está no lugar, tem gente que quer ir, para os Estados Unidos, para vencer, menino, se Deus estiver em você, você vence aqui mesmo, em Big Field, Se você gosta, das pregações, do Pastor Cláudio Duarte, e não quer perder, nenhum vídeo novo, ou live do Pastor, já clique aqui embaixo, no botão inscrever-se, assim, te avisaremos, sempre que tiver um vídeo novo, ou live do Pastor Cláudio, muito obrigada, por estarem aqui, se inscrevam, isso é muito importante, para nós, Deus te abençoe, graça e paz.